Na verdade, às vezes é dura e pode machucar. Dá pra jogar Crystal Tale Brasil sem gastar dinheiro? Bom, todo mundo tá ligado? Eu não jogo o BPT, eu jogo Lost Tale. O meu servidor é o Lost, mas vocês sabem que eu jogava o BPT, já joguei antes, é lógico, foi aí que eu comecei. E bom, eu tive minhas críticas, tenho minhas críticas aqui no canal, fiz vídeo de se vale ou não a pena jogar. Um vídeo onde eu pontuo tudo que tem de negativo atualmente no jogo e os motivos que me fizeram partir pra um PT pirata, um PT privado. Então, na verdade, eu vim aqui e decidi tirar a prova real, porque muita gente comentava, mano, mas você nem joga. Falei, então, mano, vamos ver, vamos ver, vou jogar um BPTzinho aqui só pra upar um personagem e ver se realmente eu não vou gastar dinheiro. Como que vai ser minha progressão no jogo, pra vir mostrar pra vocês a verdade nua e crua, gravada, pra vocês terem certeza de que se você realmente vai gastar ou não pra jogar. Bom, a resposta é um pouco óbvia já pra vocês, né? Então, vamos lá, cara. Logo de cara, eu tinha começado um Pykezinho pra tentar, assim, no zero, zero dinheiros. Botei um Pyke lá pra jogar, mano, chegou no nível 30, eu tava já querendo, mano, morrer. Não dava pra upar, cara. É totalmente sem graça você upar um personagem do zero e descer em colocar nada de dinheiro. Por quê? Porque não tem ninguém nos mapas, a galera não upa mais personagem assim. Ninguém vai pegar um personagem do zero, sair andando pelos mapas, nível iniciante, upar. Não existe mais isso, cara. Então, o que a galera faz hoje em dia? Coloca um pouquinho de dinheiro, pega uns cristais ali, mirote, que é um cristal de boss, né? Vai em um mapa um pouquinho mais forte, solta o cristal e já pula, tipo, pro level 60, depois pro 80. E os cara faz isso até o 100, que ali no 100 já dá pra começar mais ou menos o jogo. Então, cara, eu falei, mano, não dá, não dá, tava muito chato. Quer dizer, até dá, tipo, se você quiser ter uma experiência frustrante, você pega um personagem aí, upa, do zero até o 100, vai ser uma demora do caralho e vai ser chato, porque não vai ter ninguém pra jogar com você, tá ligado? Vai ser uma jornada meio sem graça. Mas até dá, essa parte até dá, você chegar ali no level 100 sem colocar nada de dinheiro. Mas, bom, eu queria logo partir pra um level um pouco mais avançado, pra tirar a prova real mesmo, né? Vamos deixar um boneco melhorzinho, pegar um mago, upar um mago, vamos ver se eu não vou gastar dinheiro. Então, como eu queria jantar esse processo, já fui botar um dinheiro pra jogar. 30 conto de Zenith, né, da moeda cash lá. Botei 30 conto, com promoçãozinha, peguei um 60k, vai durar, né? Vai dar pra upar legal com esse 60k. E a parada é, cara, no Pristão agora, no Pristão 3 Brasil, pelo menos, né? Você não consegue upar um Charmili só. Tipo, mano, todo mundo faz isso. Upar um mago, ou uma sacerdotisa, ou um xamã, algum desses três, geralmente mago, pra poder puxar o personagem em mili. Porque, mano, tem que ter um mágico pra upar, senão vai ser um inferno de upar o seu personagem em mili sozinho. E realmente, é chato, não dá, não tem como, cara. Se tiver, vai demorar muito, vai ser frustrante. Não vai ser legal, tá ligado? Então, já começa daí, temos que pegar um mago pra puxar o personagem. Mas, até aí, beleza, eu queria criar um mago mesmo. Criei um mago em um FS e vamos lá. Bom, primeiramente, você vai nos mapas ali, um level um pouco mais alto, né? Solta os cristais, vai pegando o nível. E eu fui colocando o meu Zenit, né? Que eu coloquei pra poder pegar experiência a mais, né? XP de 120, pô, e os mago... E é caro, tá? Mas vai pegando XP de 120 ali pra upar, legal, beleza. E aqui nesse ponto, nós já nos deparamos com um problema. Se eu fosse gastar o Zenit lá, a moeda cash, nos cristais que tem no site, ia ser caro pra cacete, mano. Ia torrar as moedas. Então, pô, vamos botar mais um dinheiro pra pegar um gold, mas agora dessa vez é comprando com alguém do mercado paralelo aí. Tem muita gente anunciando gold pela cidade, então é só ir lá comprar um gold. Então já vai aí mais 20 conto, já foi 50 conto nessa brincadeira. Comprei um goldzinho legal, beleza, dá pra tirar uma onda e dá pra comprar os equipamentos do meu personagem. Aí já entra um problema, cara. Porque não tem métodos eficientes de você fazer gold começando do zero no jogo. Então eu ia ter que comprar eventualmente gold com dinheiro real, senão eu ia ficar sem gold e ia chegar um momento que eu não ia ter equipamento pra jogar. Porque você não consegue dropar equipamento do seu nível e você não consegue fazer gold, tá ligado? Você até consegue fazer vendendo o item dos eventinhos merda aí que os caras colocam. Mas, mano, é chato. Vai demorar mais ainda. Então, além de demorar pra upar o level inicial, se você não estiver colocando grana no jogo, você ainda vai ter que farmar gold. E farmar nesses eventinhos merda que ainda vai ser um trampo, tá ligado? Então, pô, um trampo do cacete pra você conseguir um gold. Então, já é legal pelo menos você comprar um gold também, senão fodeu. Mas, beleza, até aí, eu concordo que dá pra você fazer um esforço ali a mais pra poder pegar uma XP e chegar ali a partir do level 100. Então, como tava rolando um evento específico de marcha, foi aí que eu consegui upar bastante e aproveitar do cash que eu comprei, do dinheiro que eu gastei, né? Tinha que aproveitar agora, pô, já gastei essa merda aí. Fodeu. Vamos lá, mano. Peguei meu mago, deixei o FS na PT e fui upando os dois juntos, né? Ali no mapa, pá, consegui. Fiz uma XP da hora, cara. O primeiro mapa da marcha era nível 110 e eu não consegui sair dele até o 128 porque eu não tinha força suficiente. Mas chegava nos outros mobs dos outros eventos de marcha aí, dos outros mapas, level mais alto, não tinha como. Então, level 110, mas beleza. A XP tava rodando legal e beleza. Mas chegou o momento em que acabou a marcha e começou a acabar o Zenish, né? Acabar a moeda cash do jogo. Nesse ponto, nosso mago já tava no 128 e o FS ficou no 121, 120 e poucos ali. Beleza, cara. Deu pra upar até o 12x com 50 conto que eu botei, cara. E lembrando que o gold ia ser essencial pro meu personagem porque senão eu não ia ter equipamento pro mago pra poder jogar ali e upar. Porque, cara, você até ganha umas paradas no distribuidor enquanto você vai upando, mas acaba muito rápido. Caixa pré, estão lá uns itens. Acaba muito rápido. Aí depois você ganha uma caixa de item aleatório que também às vezes não serve pra por nenhuma, você pega um item e nada a ver. Então, cara, eu ia ter que comprar equipamento pra uma personagem pra upar. Eu ia precisar de gold, cara. E sendo iniciante, como que eu vou farmar gold, né? Já falei. Só naqueles eventinhos merda e frustrante demais também, demorado pra cacete. Botar um dinheirinho pra comprar é o mais justo. Mas chegamos no ponto onde eu queria, o ponto desse jogo. Agora eu já tenho equipamento pro meu personagem. Já tá level 128, o mago. Umas classes mais fáceis de upar, né? Que é recomendada pra você puxar outros personagens. Vamos botar a prova agora. Será que eu consigo jogar com o mago sem o dinheiro? Porque acabou o cash. Acabou o cash agora. Fudeu. Bom, vamos lá. Eu fui fazer um teste no mapa laboratório secreto. Lembrando, meu mago 128. Eu tava com quase todos os itens 123, como vocês podem ver aí. Quase tudo 123. Os specs não importam tanto ali no set. Mas, pô, tinha tudo pro meu mago poder fazer esse mapa, né? Eu achei que eu ia fazer tranquilamente a quest ali do mapa laboratório secreto. Pra ganhar uma XPzinha e quem sabe terminar no 130, né? Queria terminar pelo menos no 130. Fui lá. E, bom, lembrando que aqui eu ainda tinha um restinho de item shop, né? Uma drena e uma presa ali. Porque sem a drena e a presa, que são itens que vão restaurar a sua mana e seu HP enquanto você bate, é quase impossível jogar. E aqui, mano, você já percebe um negócio, ó. Eu fui com a drena e com a presa no mapa do 118 e olha o que acontece com o meu mago. Mano, não dá pra jogar. Eu sou 10 níveis mais alto, tô com um item de level mais alto. Eu não consigo jogar no mapa level 118. Por quê, cara? O que os caras fazem no priston, mano? Eles deixam os mobs muito mais fortes do que o padrão, né? Do que o nível pra você entrar no mapa. Pra te fazer realmente colocar um item shop, fazer alguma coisa, né? Pra poder tancar o mapa. Porque o certo, né? Eu chegar no nível e conseguir matar os mobs do meu nível, não rola. Não tem como, cara. Os mobs, eles são muito mais fortes exatamente pra, né? Cês entenderam. E, cara, eu me esforcei. Tava me esforçando. E tá aí uma das piores coisas aqui do jogo. Porque, cara, quando você morre, você perde experiência se você não tiver o pergaminho da ressurreição. O pergaminho da ressurreição, você consegue por cash. Se acabou seu cash, acabou seu pergaminho da ressurreição, irmão, você vai ficar perdendo experiência toda vez que você morrer. Então, cara, eu não conseguia ficar sem morrer no mapa. Sem pergaminho da ressurreição, minha XP só descia, cara. Eu tentei e eu tava tentando na moral. Tô tentando na moral jogar o bagulho. Não dá. Meu personagem morre, perco experiência. Toda hora. Cara, 128 no mapa, 118. Não consigo jogar. Mesmo com os itens shops básicos. Eu ia ter que ter muito mais itens shop pra poder jogar. Ou botar mais grana pra comprar mais gold e equipamento melhor. Pô, já começa daí. Eu já vi o problema aí, já. Tava vendo que não dava pra subir mais a experiência do meu boneco a partir do momento em que acabou o cash, acabou o dinheiro. Mas beleza, vamos ser justos aqui. Vou tentar mapa nível mais baixo. Mapa de nível 110. Será que eu consigo fazer as missões aqui? Cara, o personagem sofre igual no mapa de nível 110. Vamos pro mapa de nível 105. Será que eu consigo? Agora não é possível. Meu personagem é nível 128. São 23 níveis de diferença. Eu consigo tancar no mapa? Aqui, galera. Tá na tela pra vocês, rapaziada. Aqui eu já tava sem drena e sem empresa. Porque acabou, né? Acabou, o bagulho acaba. E não me conta mesmo se eu tiver offline. Então, acabou. Já era. Não consigo jogar sem itens shop, mano. Não dá. Você só vai perder a experiência. Só vai perder a experiência. Aí você vai me falar. Não, é porque você não tá no spawn de um mob só. Que se tivesse ali você conseguia. Cara, aí meu XP não ia subir nunca, irmão. Não ia subir nunca. Nunca. Ia demorar muito. Ia ser muito frustrante de jogar. Então, vocês tem noção? Tá gravado. Tá mostrando aí pra vocês, cara. É muito frustrante você jogar sem grana, cara. Depois do 120, eu arrisco dizer que é impossível mesmo. Impossível, cara. Não tem como, mano. Eu vou perder mais experiência do que vou ganhar sempre. Porque não vai ter pergaminho da ressurreição. Então, mesmo se eu conseguir farmar em evento, em quest aí, uns 5 pergaminhos, vai acabar em algum momento e acabou a minha experiência ali. Porque senão só vai descer se eu insistir em ficar no mapa, mano. Até os mapas de level mais baixo me matam. O que eu vou fazer mesmo com o personagem equipado? Me explica, rapaziada. Como que eu vou jogar? Então, vocês estão vendo aí, mano. Não tá dando pra jogar. A partir do momento em que o Zenit, né? Em que o moeda cash do jogo acabou. Praticamente acabou em up, mano. Não dava mais pra progredir com o personagem e o vídeo acabou por ali. Porque não tinha mais o que fazer. O FS eu nem vou comentar, né, rapaziada. Se o Mago, que é a melhor classe pra upar nesses níveis iniciais, não tava conseguindo tankar, não tava conseguindo jogar. Imagina o FSzinho, coitado, ali, batendo de um em um ali. Todo fodido, pô. Pelo amor de Deus, rapaziada. Bom, você vai olhar os eventos pra farmar item shop hoje em dia, cara. Que os caras dão presa de uma hora, drena de uma hora. E, tipo, 1%, 5% de chance de você dropar os negócios levando os itens do evento. Cara, muito inviável. Vocês estão entendendo? Tá aí, cara. Eu falei pra vocês, mano. Falei pra vocês, fui lá tentar. Fui tentar e não consegui a partir do momento em que acabou o dinheiro que eu coloquei no jogo. Acabou a experiência. Ficou frustrante, ficou injogável, mano. E eu juro que eu tentei. Eu tô sendo sincero aqui com vocês. Tô mostrando a verdade, cara. Galera que trabalha aí no Christian Live, nada conta, tá ligado, rapaziada. Muita gente, gente boa, gosta da rapaziada. Mas eles não vão mostrar a verdade no e-cru assim pra vocês, cara. Porque vai pegar um pouco mal tua empresa. E, bom, não preciso nem entrar em muitos detalhes, mano. Vocês já entenderam. Aí você vai ver, não, meu streamer lá, ele upou porque não sei o que lá. Aí vem gente ajudar o streamer, tá ligado? Ou senão o cara gasta zenit que ele ganha da própria empresa. Aí ele não gastou nada mesmo, né? Tá ganhando zenit ou ganhando item de alguma coisa. Ou tem um personagem level mais alto já pra puxar, pra dar itens, pra ele conseguir começar bem outro personagem no jogo. Porque se você for começar mesmo, é isso que vai acontecer, cara. Não tinha nada. Tive que botar dinheiro pra dar um boost ali pra subir de level. Quando acabou o dinheiro, mesmo com o personagem já num nível elevado ali, elevado, entre aspas, eu já não conseguia mais jogar. E, cara, 128 é um nível extremamente inicial, cara. O jogo não tem graça nenhuma, pelo menos até os 140. A galera mesmo aí que joga o jogo fala que começa a partir dos 140 ali a ficar divertido a você realmente entrar no early game. Então, cara, eu não consegui 60 contos, 50 contos ali que eu gastei e não consegui nem chegar no early game. Acabou a experiência, tá ligado? E tá aí na tela pra vocês, não tô mentindo. Tá aí, tá a gravação aí, pô. Não, é que você não fez isso. É que você tinha que farmar no mapa lá, item shop. Pô, você tinha que ficar um mês farmando item shop ali. Aí depois você ia ter que ficar um mês até o nível 100. Você não tá fazendo direito. Irmão, faz aí então. Grava um vídeo aí em você, o pano no seco, até o 120 e passa do 120 aí. Duvido, eu duvido, irmão. Ô, foi mal, rapaziada. O microfone parou ali e provavelmente eu tive que colocar uns trechos aí com o áudio um pouco meio zoado. Mas voltamos. Não dá, não dá. Vocês estão entendendo? Não dá. E esse é o problema, a comunidade do Priston, cara. Tem gente que é tão viciada, é tão fissurada no jogo, cara. Que começou a corrida aí pro level 181. Se a empresa fala, beleza, começou a corrida. Pra passar do level 181, vocês vão ter que gravar um vídeo dando um tapa na cara da mãe. Eu tenho certeza que ia ter uns 10 calangos aí gravando vídeo dando tapa na mãe pra subir de nível no jogo. E gastar centenas de milhares de reais aí upando bonequinho pra pegar top rank. Esse é o problema. A comunidade, ela aceita tudo. E o jogo não vai falir. Eu não tô aqui pra falar que o jogo não vai falir, mano. Os caras ganham dinheiro pra porra aí de quem tá jogando, de quem tá viciado no jogo. O jogo definitivamente não vai falir. O Pay to Win não vai acabar com o jogo. O Pay to Win vai continuar com o jogo. O problema é que o jogo vai perder qualidade cada vez mais. Isso é inevitável. Então, bom, tá aí pra vocês a verdade nua e crua, pode doer. Mas é isso. Essa foi minha experiência tentando jogar. E, bom, é isso, cara. Eu recomendo você, se você quiser realmente se divertir, não quiser ficar investindo dinheiro, procura um privado ou procura outro jogo, outro MMO. Tem vários aí. Sei lá, mano. Faça o que você quiser ou se você quiser jogar o Bristol mesmo, à vontade, mano. Eu tô aqui só pra mostrar a realidade pra vocês, tá? Fica à vontade. Eu não ligo, pode comentar aí também. Seja respeitoso, comente aí o que você acha. Mas, bom, é a minha recomendação, cara. E eu, lógico, convido vocês a virem testar o Lost Tale, que é o servidor que eu jogo aí. É bem interessante. Se quiser dar uma olhada, mano, assiste os vídeos no canal, que eu mostro como funciona o Lost Tale. Lá você não vai ter esses problemas, pelo menos. Você vai investir só se você quiser. Porque, senão, você consegue aproveitar do jogo. E, bom, pra mim é isso que importa. Eu quero aproveitar o jogo. Eu quero não ser obrigado a tá colocando dinheiro ali pra, pô, ter o mínimo de conforto do jogo, cara. Se for pra ficar me frustrando num jogo de 2001, pelo amor de Deus, rapaziada, Eu vou fazer outra coisa da vida, né? Mas é isso, manos. É, bom, é isso. Obrigado. E acompanhe os próximos vídeos no canal. Tem mais vídeo pra trazer aí sobre histórias de Priston, sobre o Lost Tale, que eu gosto muito. E sobre outros MMOs. Então acompanhe o canal. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.